Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação do mês de setembro foi a menor em 19 anos. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Pois é, uma boa notícia. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no país, desacelerou para 0,16% em setembro. Com esse resultado, a inflação oficial no país acumulou no ano, desde janeiro até setembro, 1,78%. O menor resultado registrado, como você falou, em 19 anos e ficou bem abaixo, por exemplo, dos 5,51% registrados no mesmo período do ano passado. Portanto, é a inflação mais baixa no acumulado até setembro, registrada desde 1998. Considerando os últimos 12 meses, a inflação fica em 2,54%, também abaixo do piso da meta de inflação estabelecida pelo governo para esse ano, que é de 3%. Pelas redes sociais, agora há pouco, o presidente Michel Temer comentou esse resultado, comemorou esse resultado, lembrou esse fato aí de que é a inflação mais baixa para o acumulado até setembro em 19 anos e destacou aí que esse é um reflexo da política econômica adotada pelo governo, desde que ele assumiu o governo mandato. Carla, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas suas informações, João Pedro. Além de custear o abono salarial e o seguro-desemprego, o Fundo de Amparo ao Trabalhador é um aliado importante para manter empregos e gerar novas vagas formais. Com o Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT, o PROGER, micro e pequenos empresários conseguem crédito e ampliam as contratações. Em um ano, por exemplo, o programa foi responsável por manter e abrir 95 mil postos de trabalho. Este empresário de Brasília teve acesso ao empréstimo há um ano e diz que ganhou um fôlego. O dinheiro foi aplicado na ampliação dos equipamentos do restaurante e na contratação de funcionários. Expandimos a nossa equipe aqui também, em torno de 50% a mais de contratação nesse período. Então, assim, para a gente foi uma ferramenta essencial para a sobrevivência e para a expansão do nosso negócio. Érica era estagiária e foi efetivada. Reconhecimento do meu trabalho, né? Eu achei bastante legal. No último ano, foram assinados pelo Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT, PROGER, mais de 257 mil contratos de operações de crédito no Brasil, responsáveis pela manutenção e a criação de mais de 95 mil empregos diretos e indiretos. A maioria desses empregos está nos setores de turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. Entre julho de 2016 e junho de 2017, o programa destinou quase 5 bilhões de reais em crédito. Estudos do Ministério do Trabalho demonstram que, depois de um ano, as empresas que tomam crédito pelo PROGER têm, em média, um estoque de empregos 7% a mais em relação às empresas que não se beneficiaram do programa. Ao final de 48 meses, esse percentual pode chegar a 13,6% em determinados empreendimentos. Em 2015 e em 2016, o Brasil perdia uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos na faixa de 3 milhões de postos de trabalho negativo em apenas dois anos. Em 2017, esses números estão diferentes, porque nós recuperamos uma média de 30 mil postos de trabalho por mês e já estamos com um estoque positivo de 164 mil postos de trabalho. O prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social termina hoje. A data foi antecipada porque o dia 7, usado como limite, cai neste sábado. O Simples Doméstico reúne, em uma única guia, as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos patrões. Para emitir o documento de arrecadação, é só acessar a página do E-Social na internet. Mais atletas atendidos com o Bolsa Pódio. A decisão publicada hoje no Diário Oficial da União contempla 25 atletas de modalidades olímpicas e 27 modalidades paralímpicas. O benefício do governo federal foi criado para incentivar a conquista de medalhas pelo Brasil. As bolsas do Ministério do Esporte variam entre 5 e 15 mil reais. E o Diário Oficial da União também publicou hoje portaria com a liberação de recursos para as unidades de pronto atendimento, as UPAs. O governo anunciou esta semana mais de 93 milhões de reais para reforçar o serviço nessas unidades, que funcionam nas 24 horas do dia. Os recursos federais vão ampliar o atendimento oferecido à população. Mais 46 unidades de pronto atendimento vão receber recursos federais para custeio. Essas unidades estão localizadas em 43 municípios de todo o país e vão receber mais de 93 milhões de reais por ano. Elas se somam a outras 155 que também recebem recursos federais. O prefeito inicia o funcionamento, nós fazemos uma vistoria de habilitação e uma de qualificação e passamos a pagar integralmente os recursos, evidentemente, desde que as normas estejam atendidas. Hoje são 562 UPAs funcionando em todo o país que resolvem a maior parte das emergências e urgências médicas. As unidades possuem raio-x, eletrocardiografia, laboratórios para exames e leitos de observação. A UPA fica instalada, é um equipamento de saúde instalada, numa rede de atenção à saúde regionalizada para atender a rede de urgência e emergência. É um equipamento intermediário entre a atenção primária e a atenção hospitalar. Seu Júlio estava sentindo dor na bexiga há uma semana. A situação se agravou e ele buscou atendimento médico nesta UPA no núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. O caso dele foi resolvido na própria unidade de saúde. Estou saindo com medicamento, estou indo para casa, tranquilo. Fui bem, graças a Deus, não tenho o que falar, foi bem atendido. O governo federal repassa mensalmente 1 bilhão e 700 milhões de reais para custeio de UPAs. Sem a ajuda, os municípios teriam dificuldade para manter o funcionamento das unidades. Essa ajuda é imprescindível para ela funcionar. Sem essa ajuda, realmente, fica inviável onde a maioria das UPAs estão fechadas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3h da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho